A paz de Jesus esteja no seu coração. Sou eu, o missionário da comunidade Canção Nova, José Dimas, que estou com você nesse mês numa série tão especial. Estamos conhecendo um pouco os santos que se dedicaram à juventude, que fizeram algo pelos jovens, que se tornaram um testemunho de alguém que amou a Cristo e amou os irmãos de forma tão concreta. Hoje nós vamos conhecer ele, conhecido como o missionário apostólico, São Gaspar Bertone. São Gaspar Bertone, nascido no dia 9 de outubro de 1777, na cidade de Verona, na Itália. Uma cidade belíssima, moderna, uma grande cidade. Verona já era bastante conhecida ali porque outros santos também tinham vivido ali em Verona. Santa Madalena de Canossa, que ali viveu em Verona. São Gaspar Bertone dirigiu por algum tempo ali, ajudou na direção das obras de Santa Madalena de Canossa. Um homem que desde a sua primeira comunhão buscou esse amor por Cristo cada vez mais. Conta-se que São Gaspar Bertone, no dia da sua primeira comunhão, ele viveu uma experiência extraordinária, onde ele sentiu Jesus de verdade dentro do seu coração. E a partir dali, no coração daquele jovem, daquele menino, começou a arder um fogo, um desejo de fazer a vontade de Deus. E Bertone entrou para o seminário ali em Verona, se ordenou sacerdote bem jovem, e começou ali na paróquia, se dedicar aos jovens, se dedicar à juventude, cuidar dos doentes. Era um homem de um coração que ardia, de um coração apostólico. No ano de 1817, o Papa concede a São Gaspar Bertone o título de missionário apostólico. Ele poderia sair pregando a palavra como um missionário em nome do Papa, em nome da igreja. Era um missionário apostólico. Porque no coração desse sacerdote vivia Cristo. No coração de Bertone vivia a igreja. No coração desse sacerdote vivia o ardor que os apóstolos tinham. O ardor de Pedro, o ardor de Paulo. No coração de Bertone também ardia esse fogo, essa vontade de evangelizar, de levar as pessoas para Deus. E ele começa ali em Verona, a pregar retiro para sacerdotes, a pregar retiro para seminaristas. Ele queria reformar, de uma certa forma, a vida do clero, colocando mais a vida de oração. E começa a despertar vários jovens com desejo de ser sacerdote, de se entregar à juventude. Porque Bertone, ele quer evangelizar os jovens, mas ao mesmo tempo, ele quer promover a dignidade da pessoa humana. Ele quer resgatar esses jovens. Dar a eles uma vida digna. Uma vida que vale verdadeiramente a pena viver. E com isso, ali, ao lado da Igreja dos Sagrados Estigmas de São Francisco, se dá início à congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecidos já há tanto tempo, como missionários, com o nome de Congregação dos Padres Estigmatinos, que se dedicam à promoção humana, à evangelização, às juventudes, aos doentes, às paróquias. Bertone continua vivo hoje em suas obras. Então era um homem que não parava. Eu fico pensando na vida de Gaspar Bertone. Um homem que, diante dos desafios, que, diante dos sofrimentos, ele não parava. Mas Bertone era perseverante. Ele continuava. Era um homem de uma vida de oração profunda, mas, ao mesmo tempo, de uma vida transformada em ação. Um homem que rezava e um homem que agia. Fico imaginando o que não se passou no coração de Bertone. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas perseguições, porque ele vem num contexto de perseguição religiosa muito grande, ali já em Verona. Mas ele não para. Bertone é pai. O amor que ele tinha pela juventude, o amor que ele tinha pelos jovens, o fazem ir adiante, a não parar, a não esmorecer. Bertone não desiste, porque a fé o impulsionava. A fé o fazia continuar. A fé o fazia perseverar. Bertone morreu aos 76 anos, no ano de 1853. Bertone, com 76 anos, era jovem. Era um homem que tinha uma eficácia tão grande na sua palavra, na sua vida, que ele tinha uma linguagem que tocava o coração dos jovens, que tocava o coração das pessoas. As palavras de Bertone, a vida de Bertone, exalava a vida de Cristo, exalava o bom ou dor de Cristo, ao ponto de tocar o coração da juventude. Eu te digo mais, São Bertone não é do passado, São Bertone é do presente, ele é de hoje. Os santos são nossos. São Bertone não é só de Verona, ele não é só dos estigmatinos. São Bertone é nosso, porque ele é da igreja. E ele é um grande testemunho, um grande exemplo de alguém que perseverou, de alguém que não desistiu, de alguém que amou Jesus acima de tudo. Podemos resumir a vida de São Gaspar Bertone em oração, serviço e evangelização. e ele nos ensina a não desistirmos diante dos sofrimentos, diante dos empecilhos que aparecerem no nosso caminho. Eu não sei como você se encontra hoje, como está a tua vida. Se os sofrimentos baterem a tua porta, se os empecilhos vier no teu caminho, se o teu caminho não está sendo fácil, vem desafio, não desista. Tenha fé, persevere. São Gaspar Bertone perseverou. E por perseverar, foi testemunho para muitos jovens, que quem olhar para você, enxergue Cristo e veja a tua vida transformada em oração. Deus te abençoe. Amém.